Diz aí pessoal, o SuperTibote aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez eu vou trazer todas as passagens secretas de Super Mario World. Primeiramente eu queria avisar que as fases que não tem passagem secreta são uma bolinha amarela. E as fases que tem passagem secreta são uma bolinha vermelha. Vamos começar a primeira fase secreta com Donald Plains, ou para muitos a fase da Peninha. Essa fase tem uma passagem secreta bem no final dela. Quando você estiver nessa parte você tem que pegar o impulso para poder chegar até lá em cima, onde terá um cano e uma chave. Essa passagem te levará para uma fase da água que também tem uma passagem secreta. Bem, essa fase tem a passagem secreta pelo meio dela. Você tem que pegar um P e levar até certo ponto, onde você vai pressionar o P e vai conseguir pegar a chave. Bem, com esse P aqui você tem que levar até ali na frente. Não pressionei ele ainda, só leve ele até ali na frente. Quando chegar nessa parte você cospe o P, pisa em cima dele, bate nessa caixa e ele vai te dar a chave. Só basta entrar aí na fechadura. Que te levará para uma casa de fantasma, onde tem outra passagem secreta também. Essa fase não tem muito segredo. Basta você chegar até aqui, onde você tem que pegar um P para ativar a porta invisível e entrar nela para ganhar a fase. Porém, você irá pegar o P para chegar até esta parte aqui, pressionar ele, bater a cabeça nesse tijolo e irá aparecer essa planta que vai te levar para cima. Você entra nessa porta e ele te levará para um boss, que é aquele fantasminha que tem medo de você. É só você jogar os tijolos em cima dele. Três vezes você precisa jogar que ele vai morrer. Aí você ganha dele e libera o caminho para Starhold. Outra passagem secreta é depois que você passa a fase da peninha normalmente e vem essa fase que é dentro de um túnel. Quando você chegar nessa parte onde tem vários canos no teto, você tem que tomar muito cuidado. Porque você não pode perder o Yoshi aqui. Ou você tem o Yoshi ou você tem a capa. Mas é melhor ter o Yoshi do que a capa. Você entra no segundo cano verde, que é esse aqui. Aqui vai vir para este lugar, você vai até lá na frente, cuidado com esse carinha aí. E vai ter um casco azul que te dá asas. Você come ele, sobe até lá em cima, cospe o casco fora e acabou. Esse próximo eu fiquei com raiva de mim mesmo por nunca ter descoberto. E só ter descoberto isso muito depois. Aqui você precisa de uma capa para poder conseguir ir. Você vai vir para a direita para pegar impulso e depois vai para a esquerda e voa. Você vai vir a esse lugar aqui em cima. Você tem que ir até o final dele. Chegando no final, você terá quatro vidas que você pode pegar. E depois você vai entrar na porta e ganhar a fase. Ele irá liberar uma fase que é a Top Secret Area. Onde basicamente ele tem power-ups e um Yoshi para você pegar. Bem, a próxima fase já é quando você entra direto na caverna. Vou mostrar um jeito mais difícil de como chegar lá. Mas vocês podem simplesmente liberar os blocos para depois subir lá bem facilmente. Quando chegar nessa parte, coma o casco azul e vai até lá em cima. Quando chegar nesse canto, basta apertar o botão de ser do Yoshi e voltar para cima dele novamente. Que ele irá quebrar os blocos. Vá voando para a direita. Quando chegar nessa parte, voa entre os dois canos amarelos. Você vai liberar uma outra fase que tem uma entrada secreta, que é para estar Hold. Nessa fase eu tentei ir para a passagem secreta com o Yoshi, mas não deu muito certo. Quando chegar nessa parte aqui, na esquerda superior, vai ter um cano onde é a passagem secreta. Nessa fase da água também tem uma passagem secreta, e ela é bem fácil. Aí, caso você não saiba, você pode chutar aquele peixe no começo. Segue em frente até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai para a esquerda, pega esse P, pega essas moedas e pressione o P. Aqui, você cai nesse lugar onde estava fechado antes, vá para a esquerda, pega a chave, volte para a direita, desça e seja feliz. O próximo lugar secreto é nessa ponte, e você precisará de um Yoshi. Você terá que passar essa parte sem usar a asa do Yoshi. Aqui nessa parte, eu vou fazer o famoso movimento Sacrifica Yoshi. E você irá descer até a água e encontrar esse lugar que eu encontrei sem querer. A próxima passagem secreta é logo na primeira fase da Floresta da Ilusão. Nessa parte não tem muito segredo, basta você bater na interrogação, pegar o balão e ir para a esquerda. A próxima é só você passar da casa de fantasma e ir para a próxima fase. Essa fase é um pouco difícil por causa que o Lakitu fica atacando umas bolas com espinho ali, que é uns bichos muito loucos. Nessa parte você nem precisa apertar o P, é só subir ali em cima. A próxima é nessa fase da água da Floresta. Porém ela é um pouco chata de ficar passando por causa que há muitos inimigos e é tudo muito lento. A próxima é a próxima fase da Floresta da Floresta. A próxima fase é depois que você passa a fase da água, normalmente. Você precisa ter no mínimo um cogumelo para poder acessar a área secreta. A próxima é a próxima fase da Floresta da Floresta. E você precisa ter um cogumelo para poder quebrar esses tijolos. A chave te levará para fora da Floresta. A próxima fase é a próxima fase da Floresta na Chocolate Island 2. Para acessar a área secreta dessa fase, basta apenas você ir bem rápido para o final. Essa fase você não pode demorar muito para chegar no final. Caso contrário, você não consegue acessar a fase secreta. Nesse caso eu consegui acessar a fase secreta. Caso você demore muito quando você entrar naquele cano lá, você vai estar em outro lugar em vez de estar nesse lugar. Bem, eu tinha esquecido de mostrar, mas essa passagem secreta leva para aquele cano ali em cima. Que ele vai te levar para um lugar que eu não sabia que tinha fases. Que é esse lugar aqui em cima. Que tem essa fase, que é a Chocolate Secret. E que te dá um atalho para o Castelo 6. Próxima fase é em Chocolate Island 3. Eu tenho uma passagem secreta bem no final e você precisa ter uma pena. Caso contrário, não consegue passar por lá. No final da fase, basta você pegar o impulso e passar por baixo da plataforma. Depois de passar por aqui, em vez de você girar muito loucamente, você vai passar direto para o castelo. Essa passagem secreta é obrigatória. A próxima passagem secreta é perto do Castelo do Bowser. Onde dá uma opção de pular metade da fase. Onde tem uma passagem secreta que sinceramente eu não sabia. A passagem secreta não é com o Yoshi pegando a pena e sair voando por aí, não. A passagem secreta não é com o Yoshi pegando a pena e sair voando por aí, não. Você tem que ficar atento depois que entrar no cano. Porque logo depois que você entrar no cano, vai ter um negócio subindo para te esmagar. Você tem que simplesmente ir correndo para pegar impulso e pular para a esquerda quando você ver a topeira. Basta ir para a esquerda e você vai achar a chave. A próxima passagem secreta você necessita de um Yoshi. Ela é um pouco antes do Castelo do Bowser. A próxima passagem secreta. Bem, quando eu cheguei até aqui eu esqueci que eu precisava do Yoshi. Aí eu tive que fazer a fase toda de novo. Essa passagem a gente leva para o Starhold. Agora vamos para as passagens secretas da Starhold. A primeira eu vou começar com a Starward 2. Basta você pegar o Yoshi azul, ir até o final da fase e passar por baixo. Próximo é Starward 3. E realmente, você precisa de uma pena aqui. E essa fase é muito, muito chata. Basta você pegar impulso e voar até ali em cima. Onde tem uma chave e você pode acessar a área secreta. Próximo é Starward 4. Essa fase é muito simples. Basta você chegar em uma parte onde tem uns canos, pegar o inimigo e jogar ele na interrogação que ela vai te dar a chave e você vai poder passar de fase. E na Starward 5. É um pouco difícil. Você precisa manter o Yoshi. E aí Uau! Bem, essa passagem te leva pro mar especial. onde tem levels muito difíceis para você passar. Depois que você passa todos os levels, você consegue deixar o jogo desse jeito como está o meu. Todos os tartarugas ficam com cabeça de Mario e o estilo do jogo muda todo. Bem, e as fases tem o nome de manobras de surf? Bem, eu quase esqueci da Star Hold 1, mas é a mais simples de todas. Basta você ir para a direita e quebrar todos os blocos da direita. E voilá! Se você esperar bastante tempo nessa área especial, comece a tocar um remix muito louco da música do Super Mario Bros. Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, que isso me ajuda muito. E é isso. Ah, e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, que eu leio todos os comentários e respondo. Valeu!